É galera do Galão, inscreva-se no canal para ficar legal, isso, recadinho da Lala, se inscreva no canal. Depois do recadinho da Lala, todos os detalhes, hoje tem Galão, Paulinho fala como deve jogar, como o Galo deve entrar em campo, tem a chegada do Arana e Júnior Alonso, possível escalação do São Paulo. Tem também possível escalação do Galão, todos os detalhes, agora nesse vídeo completo para você, escuta aí, depois eu deixo o meu comentário. Evitou um gol lá do Arana e o Alonso muito elogiado, jogou muito bem ontem como lateral esquerdo, dois jogos titulares jogando o tempo inteiro como lateral. Exatamente, o Arana vai ter que pagar uma caixinha, tirar gol da seleção brasileira, fechar do Atlético e exagir nessa. Chegou muito animado, foi direto do aeroporto para a cidade do Galo, porque para o Alonso, para o Paraguai foi uma grande vitória e ele chega animado para esse jogo contra o São Paulo. Eles fizeram atividades leves agora à tarde, porque hoje é um regenerativo para eles, tanto para o Alonso quanto para o Arana, já ficam concentrados, porque já é regime de concentração. Então, teve treino tático com o Milito, com os demais jogadores do elenco. Ainda não chegaram, vão chegar agora à noite, Alonso Franco estava lá no Equador e deu assistência ontem, cruzamento para o gol da vitória do Equador. Foi bem de novo o Alonso Franco no jogo e o Vargas fez gol. O Chile perdeu, mas ele fez gol ontem no 2x1 para a Bolívia. Eles chegam à noite e já se juntam aos demais na concentração. Bom, escalação do time só amanhã, até por conta disso, né? Vai ter uma conversa do Milito para saber a questão física, a tendência de que todos joguem pela importância da partida. E hoje a gente ouviu o Paulinho, aquela história, né? Torcedor do Galo sempre fica com a pulga atrás da orelha quando o Atlético tem a vantagem. E tem a vantagem. Vai jogar com a vantagem debaixo do braço ou vai jogar como se estivesse 0x0 com o pronto para vencer o jogo contra o São Paulo? Paulinho responde. Bom, o nosso pensamento é de ganhar o jogo. Assim como em todas as competições, a gente vem para ganhar o jogo, a gente vem para classificar. E ninguém vai pensando em resultado. E sim, somente naqueles 90 minutos que, se a gente fizer bem, vai nos trazer uma classificação muito importante. Então, o foco é total na vitória. Que fechou a preparação hoje em São Paulo. E o São Paulo, inclusive, está chegando agora há pouco no Hotel Ouro Minas, onde vai se hospedar até o jogo de amanhã à noite na Arena MRV. Ele teve os retornos de Bobadilha e Lucas, da seleção do Paraguai e também do Brasil. Jogaram juntos, né? No jogo de ontem à noite. E também terá o Ferraresi. Chegando o venezuelano que atuou no jogo contra o Uruguai. O empate da Venezuela 0x0 em casa. Em relação ao Bobadilha, será feito um trabalho específico de recuperação, porque ele já era dúvida no jogo de ontem contra o Brasil. O Brasil jogou, mas como já havia tido um problema muscular, será feita uma preparação diferente para o Paraguai estar quase que 100% para o jogo amanhã contra o Atlético. Já o Lucas entrou somente durante o jogo e estará ok para este compromisso. O provável São Paulo para amanhã à noite, com Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha ou Marcos Antônio e Luciano, Welton Rato, Caleri e Lucas. Não é o titular do Atlético, mas os outros três conversam com o Milito amanhã. Eu, sinceramente, já falava no Rádio Esportes, creio que a conversa vai ser, todo mundo vai para o jogo e descansa domingo contra o Bahia na Fonte Nova, porque o Galo na outra quarta já tem Copa Libertadores, mais um mata-mata contra o Fluminense. Então, se quiser, e a tendência é que o técnico Milito possa até repetir o time do jogo de ida. Everson, Sarabia, a zaga com o Batalha, que fez o gol, o Alonso e o Arana, ali no meu campo com o Otávio, o Alain Franco, com o Bernat e o Scarpa lá na frente, Paulinho e Hulk. O detalhe é que o Atlético pode chegar à sexta semifinal de Copa do Brasil. Já esteve nas duas vezes que foi campeão, em 2014 e 2021, também em 2001, 2002 e 2016. São cinco semifinais. É isso aí, galera. O vídeo completo para vocês, todos os detalhes, foi falado. Agora, a expectativa do Galo fazer um belo jogo. Corinthians passou, Corinthians já é o primeiro, já na semifinal. Então, vamos aguardar o Galo entrar com força total para ir para cima do São Paulo. Copa do Brasil não é brincadeira. Copa do Brasil tem que entrar firme. Então, é isso aí, blog, papo de esporte. Vou fazer um artigo especial dessa partida. Vou trazer para você, depois do jogo, todos os detalhes. Tudo aquilo que você não viu na partida está no meu blog, papo de esportes. Tem e-book, e-book infantil. É um e-book elaborado pela Dona Love, um e-book top dos top para seus filhos, para seu filho, para sua filha, para todas as idades. Esse e-book é top dos top, com preço super, super especial. Vai lá na bio, na descrição, nos comentários. O meu amigo vai deixar um recado para você sobre o curso. É, temos um curso para você ter seu blog. Escuta aí, empresas, na bio, na descrição, nos comentários. Depois, o meu amigo que deixou o comentário, vai ter as empresas. Tá bom? Então, é isso aí. Viva o galo, rumo à classificação. Escuta o que o meu amigo vai falar aí. Olá, chegou sua hora de você ter um blog monetizado pelo Google. De sucesso, nosso curso completo vai te ajudar. Você a conquista seu blog. Basta você adquirir e estudar todas as etapas. Como criar e configurações essenciais com dicas fundamentais para você ter um blog monetizado igual ao meu. Quero ter ajudado e criei esse curso para você. Adquirido agora, você pode começar agora mesmo a ter sucesso na internet. Link oficial na bio. Comentário e na descrição. Regou a sua hora de mudar de patamar nas redes sociais. Blog do zero. As empresas parceiras do canal vai estar aqui do lado e vai estar aí passando embaixo. Todas as empresas oficiais. Nike, lançamentos, Food Fanatic, loja de esporte, camisa do galão, é na Food Fanatic. Vinhos e bebidas na Grande Adega. Tem da Fit Loja Rene. Moda feminina, masculina e infantil. E o book. Quer ser afiliado e o book? E faturar uma grana? Vai estar na descrição. Dá uma olhadinha lá para você faturar e ser um afiliado e o book. Todas as lojas oficiais. Tchau. 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 Tchau.